Soube que o Dom estava desaparecido na segunda-feira, 6 de junho. A angústia foi aumentando e insisti muito para que pudesse vir até aqui para fazer essa cobertura. Realmente não sei se foi a coisa certa. Como nós, muita gente veio cobrir o sumiço do colega, um daqueles momentos raros em que a imprensa para de competir e se dá as mãos. Acharam. Eu escrevo sobre assassinatos na Amazônia há alguns anos. Por mais cascudo que eu fique com o passar do tempo, segue sendo triste sim, histórias de sem-terra, indígenas, quilombolas e tantos que são mortos. Mas porra, quando é um amigo, é doloroso demais. Será que vale a pena ser repórter e terminar assim? O que é isso? Amém.